Professor, tudo bem? Tudo bem? Oi, oi, oi. O senhor teve aí, descontando a folga depois do jogo, acho que sete dias inteiros, né? Muitos treinos, muitos dias com treinos em dois períodos. E aí, pelo que eu soube aqui, o senhor testou bastante possibilidades, muitas jogadas. Como é que o senhor tentou aproveitar isso tudo? Porque agora chegou o momento de arriscar, tentar criar possibilidades, né? Exatamente isso. A gente trabalhou bastante, treinamos muitas variações, algumas que podem acontecer, principalmente em cima do jogo do Corinthians, mas para a nossa sequência. No intuito de dar confiança para eles. De dar confiança, trabalhamos bastante finalização, trabalhamos bastante o sistema defensivo, para a gente ganhar confiança e conseguir um resultado positivo em São Paulo, que muda bastante as projeções. A gente vai para uma viagem, dois jogos fora, e a gente precisa voltar com alguns pontos na nossa mala. Bom dia, Eduardo Batista. Você falando em conseguir um resultado positivo fora de casa, a gente sabe que o Corinthians dentro de casa é muito forte. Parece que a arena lá tem vida própria, e poucos conseguem bater o Corinthians lá. O que você está pensando em fazer de diferente para surpreender? Olha, primeiro, quando você vai jogar contra o Corinthians, como você falou, o torcedor joga junto, é um ambiente muito hostil para o adversário. Tem que estar equilibrado, falando bastante isso com eles essa semana. Está equilibrado emocionalmente, mas principalmente taticamente. atacando, encaixado, defendendo, encaixado e agredindo, no bom sentido, claro, mas agredindo a bola, não dando espaço, para a gente conter a ansiedade, conter aquela coisa do Corinthians e querer resolver o jogo muito rápido. Então, uma marcação boa. E, principalmente, quando tiver a bola, a gente buscar jogar, buscar os espaços. Nós acompanhamos alguns jogos que o Corinthians teve dificuldade, buscamos entender o que houve e vamos tentar tirar o melhor proveito disso. Bom dia, Eduardo. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua escolha pelo time titular. O que é fundamental, neste momento, para você definir uma equipe titular? É realmente quem está melhor, seja na parte tática, na parte técnica, na parte psicológica? O que é fundamental para o Eduardo Batista definir o time titular? Acho que, primeiramente, é quem está melhor nos três aspectos. Quem tem um entendimento melhor do jogo, quem está num momento melhor fisicamente, emocionalmente, as escolhas foram essas. Nós fizemos uma troca na defesa, muito pelo jogo do Corinthians. O Corinthians é um time que tem uma bola parada muito forte. E o Wanderson é um dos melhores homens nossos defensivamente. Então, a gente posicionou bem ali para tentar neutralizar essas jogadas. E a volta do Luiz Fernando, um jogador experiente, um jogador que tem um peso importante, tem um know-how grande para um jogo desse lá em São Paulo, é importante. Eduardo, bom dia. Nós temos ouvido de você, até de alguns jogadores, o Baralhas falou sobre isso ontem, o presidente Adson, que, em algum momento, o Atlético é um time que não sabe conviver com placar adverso. Toma um gol, a equipe baixa a cabeça. Até o Felipe perguntou agora sobre essa parte psicológica. Qual o trabalho que você procurou fazer nesse sentido? E um outro aspecto também que eu gostaria de abordar aqui na entrevista. Então, voltando ao time, o Baralhas e o Luiz Fernando, jogadores considerados aqui, que estão aí com sangue nos olhos, para tirar o Atlético dessa situação. Você está considerando isso, olhando para os jogadores e vendo a vontade deles para escalar? Eu queria saber também se tem algum jogador ou outro que te decepcionou nesse aspecto. Talvez poderia estar mais envolvido e não está com essa causa. Olha, primeiramente, a gente tem trabalhado bastante a questão, o jogo do Internacional. Era um jogo que nós estávamos superior na partida, tomamos um gol. O que é, o que acontece no jogo, mas teve ali 10 minutos de abatimento, acabamos tomando o segundo. Se a gente tivesse um controle melhor ali e levasse para um a zero, a gente estava melhor, tanto é que nós conseguimos o gol, quase que a gente empata o 2x2, para a gente tentar manter esse equilíbrio. Jogadores importantes, como o Baralhas, como o próprio Luiz Fernando, como eu já disse, o próprio Wanderson, com um know-how, com um histórico de Série A bastante positivo, são caras importantes para trabalhar esse mental. São caras para estarem dentro do campo ali, e no momento de adversidade, ter a tranquilidade, passar a tranquilidade para os outros atletas. Quanto ao grupo, as escolhas, a gente vai escolher aqueles que estiverem melhor. Eu procuro não estar decepcionado com esse, com aquele. Eu vou olhar o que você mesmo falou, aqueles que estão prontos, que estão preparados, para a gente poder mudar essa situação. Professor, tem ouvido algumas análises de que o Atlético caiu de produção depois da goleada para o Corinthians, e depois não conseguiu se estabilizar. Teve aquela vitória contra o São Paulo, mas não consegue se assentar. Você conseguiu detectar isso? E, assim, até por isso, esse jogo se torna mais importante ainda para elevar novamente a moral desse elenco? A gente fez. Eu acho que, assim, dos jogos que eu estou aqui, o time que nos envolveu realmente, que nós tivemos muito pouca chance, foi o jogo do São Paulo no Morumbi. Nós tivemos bons jogos, só que, infelizmente, faltou a resistência para você levar o jogo até o final. Faltou uma maturidade de não tomar o gol, de não se abrir como foi. Nós acabamos o primeiro tempo contra o Atlético e contra o Curitiba, melhor que eles, acabamos tomando um gol no final e já no início do segundo tempo. Então, é essa maturidade que a gente tem conseguido, de não levar gol, de buscar o resultado sempre. E, como eu disse, jogadores, como o Luiz Fernando, eu, infelizmente, pude contar muito pouco com o Luiz aqui. Desde a minha chegada, ele estava suspenso na Sul-Americana, ele estava suspenso no Campeonato Brasileiro, e é um jogador que eu acredito que pode dar essa condição. Nós não estamos vindo de maus jogos, muito pelo contrário, mas estamos vindo de jogos onde nós tivemos pouca concentração em determinados momentos do jogo. com essa experiência, a gente tentar consertar isso, estar mais concentrado. O jogo do Corinthians é um jogo que nós temos que estar muito atento, muito ligado, porque é um time que vai nos pressionar, ora vai ter momentos que a gente vai acuar, mas ora vai ter momentos que vai dar espaço para a gente. E a gente tem que saber entender cada momento desse aí. Eduardo, bom dia. Queria te fazer uma pergunta sobre o Shailon, que foi um jogador muito importante no primeiro semestre do Atlético, despontou até como o artilheiro do time. e recebeu oportunidade nos últimos dois jogos, contra o Inter ele acabou saindo no intervalo, mas ele não tem uma sequência muito grande no time. Até jogando na posição que ele foi bem no início do ano, que foi aberto pela direita. Ele pouco jogou com você nessa função aberto pela direita. Queria saber o porquê de não utilizar tanto o Shailon, principalmente nessa função. Bom, eu estou aqui há cinco jogos, ele foi utilizado em mais de 60% dos jogos comigo aqui. Ele foi utilizado, ele entrou em dois jogos como titular, e nos outros jogos acabou entrando em todos. Então, é um jogador que vem sendo utilizado, ora pela direita, ora por dentro. Ele tem realmente um momento melhor pela direita, mas ele consegue nos servir por dentro também. Nós temos jogadores importantes que jogam pelos lados, e a gente tentar trazer esses jogadores. Esse jogo especificamente tem a volta do Luiz Fernando e o Ayrton. Então, estrategicamente, o Luiz Fernando é um cara, estava falando bastante, é um cara experiente, um cara importante para estar aqui por toda a história dele. E o Ayrton é uma saída rápida. Eu preciso ter, em alguns momentos, o Corinthians fatalmente vai empurrar a gente um pouquinho para trás, e o Ayrton é o cara que a gente vai ter essa saída rápida. Então, é opção tática só, mas o Schaller está dentro de um contexto, eu tenho a minha confiança, foi titular em dois jogos, entrou em outros dois, três jogos. Acho que em todos os jogos ele entrou comigo aqui. A gente tem a confiança, ora como titular, ora entrando durante os jogos. Eu queria te fazer uma pergunta fora desse contexto do jogo, se você me permite, porque domingo a gente tem um dia muito importante, que é um dia de eleição. Eu queria saber se você se envolve com essa causa, se você tem essa preocupação de acompanhar o momento político, quando a sua correria, se você consegue discutir, debater com companheiros, pessoal aqui do trabalho também, e como você vê essa polarização hoje do cenário político? Eu tenho a minha paixão, a minha segunda paixão é política, eu gosto, gosto de entender, gosto de estudar. Sempre na escola fui bem em história, então eu gosto, é um momento importante do país, acho que eu tenho 50 anos e nunca vi o povo brasileiro se interessar por política. A gente sempre foi muito subjugado, um povo que baixava a cabeça para tudo, nós fomos roubados, em anos e anos, em décadas e décadas, os políticos fizeram o que quiseram com a gente, e a gente sempre foi um povo que falava amém para tudo, um povo pacífico, e agora você entender essa polarização, é o povo brasileiro acordando, cada um com a sua convicção, cada um com a sua ideia, com o seu ideal, com a sua ideologia, mas é um povo que está acordando. Eu acho que é um povo que se cansou de ser roubado, nós fomos muito roubados, pessoas que passam fome em um país que tem tudo para dar, é um país que foi altamente prejudicado por dezenas e dezenas de governo, independente de partido. Mas é um povo que acorda, é um povo muito cedo ainda, mas é um país que tende a melhorar com esse interesse, com essa briga, briga não, com essa discussão política, eu vejo importante que, eu morei no Japão, já estive em outros países, e os povos são sempre muito envolvidos com política, nós éramos muito submissos, o cara vinha aqui, roubava, prestava dinheiro para Cuba, para Venezuela, e a gente passando fome aqui. Então, hoje não, hoje eu vejo daqui para frente, o governo que entrar, não vai mais fazer o povo brasileiro de besta, ganhe quem ganhar, o lado que ganhar. Quem ganhar sabe que o povo brasileiro não é mais besta, não vai se submeter a roubos, a escândalos, não é um povo que, qualquer palavrinha, qualquer santinho, qualquer camiseta, dentadura, ele se vende mais. Então, eu acho que é um momento muito especial, e eu sou muito orgulhoso de estar nesse momento do povo brasileiro. Obrigado, Eduardo. Valeu, gente. É o povo! É o povo!